Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima, e olhem quem é que está aqui comigo, o meu Bento. Gente, ele está aqui porque nós dois vamos falar sobre Oropets para vocês. Já ouviram falar na Oropets? Pois é, a Oropets é uma pet shop nova, relativamente nova, ela tem dois anos, se localiza na Anitta Garibaldi, número 1007, quase esquina com a Pedro Chaves Barcelos, com estacionamento e o melhor serviço de estética. Olha aqui, ó, gente, o Bento acabou de chegar da Oropets e é muita lindeza, não é? O pelo muito macio, eles vêm muito felizes, muito relaxados, e hoje foi só abraços na proprietária da Oropets, porque ela é uma pessoa extremamente carinhosa, e como eu falei na semana passada, para quem não assistiu, eu escolhi a Oropets porque na Oropets os meus filhos de quatro patas não são mais um número. Lá eles são tratados com todo carinho, bem, extremamente personalizado, não é aquela coisa em série, eles não ficam presos na gaiolinha, e eu acho que isso é muito importante para o cachorro querer chegar tranquilo, sair tranquilo também de lá. Como vocês podem ver, ó, esse aqui é difícil de gravar comigo, porque ele nunca, ele é muito agitado, e olhem como ele está tranquilinho, tranquilinho, feliz, cheiroso, e o serviço lá é nota mil. A Oropets, então, é especializada na saúde e no bem-estar dos nossos pets. Se você tem pet, você vai entender o que eu estou dizendo. A gente quer o melhor para eles, e o melhor para eles é a Oropets. A Oropets fica na Anitta Garibaldi, número 1007, e trabalha de terça a sábado. A Oropets fica na Anitta Garibaldi, número 1007, e trabalha de terça a sábado.